O serviço de escolarização hospitalar e domiciliar no Piauí começou a ser oferecido em 2020 como forma de possibilitar o atendimento educacional às crianças e adolescentes internados para tratamento de saúde Aqui no Hospital Infantil Lucídio Portela, o serviço de escolarização atende hoje cerca de 20 crianças e adolescentes mas essa quantidade varia de acordo com a demanda do hospital Em sala de aula, esses pacientes recebem um acompanhamento semelhante ao que é oferecido no ensino regular tudo para minimizar o déficit escolar que é natural por conta do período que eles ficarão afastados das salas de aula O professor chega para a família, no caso, explica toda a dinâmica desse atendimento E na autorização do pai e do responsável, claro, o professor faz o preenchimento do cadastro obtendo dados e a partir daquele momento o professor já faz o atendimento do aluno Como? Primeiramente tem a questão do diagnóstico, para ver o nível da criança E logo em seguida o professor faz o planejamento, é um planejamento bem personificado porque ali ele vai trabalhar também a potencialidade dessa criança, as dificuldades deles também Em uma sala em que nada lembra o ambiente escolar, em que está internado há 20 dias o Igor, de 6 anos, é uma das crianças da classe hospitalar E participar das atividades tem sido importante não só para ele, mas também para a mãe do menino que o acompanha no tratamento de uma inflamação no osso de um dos dedos da mão Gosto, porque eu aprendo muitas coisas É um projeto muito importante, né? Nem só para o hospital, como para todas as crianças porque através dessa escolinha, eles não ficam totalmente prejudicados na escola E também ajudam eles a esclarecer mais a mente, a cabeça É importante demais, porque elas entram em contato com a escola, pegam tudo direitinho E as atividades que eles mandam da escola, elas vão tentando ajudar eles a se adaptar Além da sala de aula, o serviço conta ainda com uma brinquedoteca e uma equipe formada por 10 educadores A professora Jaira é uma delas A principal diferença é que a gente vai visualizar o que é a principal necessidade dessas crianças E trabalhar essas necessidades, esse atendimento de uma forma, a aprendizagem em si, de uma forma um pouco mais lúdica Por quê? Porque a gente não tem essa regularidade que o aluno lá da escola regular, né? Ele possui, né? Ele tem aquele horário da entrada de manhã até o meio-dia Aqui o nosso atendimento é em torno de uma hora por dia para cada criança E aí E aí Obrigado.